Música Tudo? Então, tem o... Dmitry, também? Tudo bem? Tudo certinho? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Então, nós recebemos aqui do nosso governo russo um caminhão tático, ok? Juntamente com outro automóvel, também ali junto, todo preparado, ok? Para que possamos executar as nossas missões de espiões, ok? Ok. Então, nós vamos ver aqui qual vai ser a nossa próxima missão. Fechou? E aí a gente vai lá estrear esse novo veículo, ok? Petróbio, se dimita, tudo certo? Tranquilo, bora lá. Vamos então. Vamos matar tudo. Vamos matar tudo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nossa, Petróbio, só você tem feito muita atividade aqui, mano. Tá cheio de coisa aqui, rapaz. Muita mesmo. É muita mercantilha que chegou, né? Muita. Tô indo. Tchau, tchau. Estamos indo em uma missão. Então, Petróbio, tudo certo? Tudo certo, Petróbio. Nós vamos no caminhão... Nesse primeiro dia entrar no outro, é isso? Sim, bora. Vamos lá, então. Vamos lá, dimita. Vamos lá, Kowalski. Vamos lá, bora. Tu viu o dinheiro que a gente tá faturando aí? Kowalski, tá faturando alto, hein? É, muita grana, mano. Peraí, dá um corte aqui. Tô, tudo aqui pra meia, estão aí? Tô, tudo aqui, patrão. Tô, tudo aqui. Beleza, vamos que vamos. Vamos que vamos. Sabe alguma informação desse lugar aí, Kowalski, ou Petróbio? É, o Petróbio, você tá perdendo as informações aí, né? Sabe o que tem nesse lugar aí? Porque tu viu lá que o Lewandowski não conseguiu ser acusado, né? Naquela última missão que a gente fez. Não, não, não. É. Ele não foi acusado. A gente conseguiu eliminar lá os jurados e a gente conseguiu salvar a pele dele. Os jurados e salvamos a pele dele. E foi uma missão perfeita. Perfeita, bem executada, como sempre. Muito bem executada, como sempre. Missão dada, missão cumprida. Ainda bem que ninguém desconfiou ainda da nossa presença aí na cidade. É porque os nossos... Os nossos carros são estilo americano, né? Então jamais vão pensar que são russos que estão andando por aí. Ainda bem. Estamos quase lá. Ok. Preparei as armas. Esse carro, Petróbio, o que ele tem de interessante, hein? Olha! 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 Olha, tem uma arma nele! Tá, hein? Mas que loucura! Bora, 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 bora! Vamos lá! Pega ele! Pega ele! Opa, tem lá no fundo, tem lá no fundo, Kovalski. Ok, eu vim pelas costas, já que estão mais à frente. Tá certo. Ok, limpo. Mais, mais pro fundo aí. Mais pro fundo aí, tem mais pro fundo. Fazer um cover aqui. Pode avançar, pode avançar. Eu vou sentar em cima agora. Ai. Cima caiu, cima caiu. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Onde que é isso? Suba aqui, suba aqui. Aonde eu tô perdido? Aqui nessa escada aqui? Bora, bora. Subindo, subindo. Opa. Bora, bora, bora. Subindo, subindo, subindo. Um lugar complicado, Petróleo. É, um lugar complicado aí mesmo, Petróleo. Lá embaixo, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Olha. Boa. Boa. Poxa. Ele nem viu. É aqui dentro. Abra a porta na bala. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tudo certo, tudo certo. Já peguei. Já peguei, já peguei. Bora, bora. Cuidado, hein. Nossa, tô vendo a polícia já. Vamos embora, Petróleo. Vamos embora. Dimitri, corre, Dimitri. Tô correndo, tô correndo. Tô ouvindo a polícia, tô ouvindo a polícia já. Também, também. Também. Bora, bora, bora. Tô indo pro carro, tô indo pro carro. A polícia tá aqui em cima de nós. Vamos lá, vamos lá, Petróleo. Vamos lá, Petróleo. Dimitri, corre, Dimitri. Bora, bora, bora. Ó a polícia, a polícia. Vai, 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 vai. Dá eles na bala da frente. Tô tendo que dar um sumiço nesse carro depois, hein. Essa menina desse carro é fraca. É muito difícil. Sai. Não tô falando matéria em nós. Sei, Petróleo. Vai, eu mato mesmo. Tô nem aí. Se meter na minha frente, se meter no meu caminho. Não tô falando matéria em nós. Vamo bater em retirada. Vamo bater em retirada. A polícia tá em samba. A polícia tá em cima da helicóptero. Ele tá em cima do helicóptero, né? É. Vamos encontrar algum senticionamento ou lugar pra gente achar onde tiver um local de transporte? esconder o lugar fechadinho naquela que a barreira o pedólogo vir trinca mas não tem perigo de passar tio não né se forem muitas a perigo mas por enquanto não se bora vou se bora tem que entrar em algum lugar aí para esconder dos helicópteros está na cola por enquanto está tranquilo por enquanto está tranquilo soa cuidado aí petróleo cuidado aí petróleo vamos ficar aqui embaixo da ponte um pouquinho, vamos entregar a mercadoria, que a gente já fica, tem uma maleta aqui ó sai da frente, sai da frente, vamos lá, dois pontos e meio do nosso ponto de entrega estamos chegando, estamos chegando, tentando despistar a polícia isso, dois quilômetros de distância e aproximando vai ser complicado cuidado ao Petrov, um quilômetro e meio e aproximando é o Dmitry que está no volante cuidado Dmitry e a polícia é polícia, estou vendo a polícia indo na frente, dá um contorno neles esse carro é bastante rápido né Dmitry? bastante, pensei que ele era lento na verdade, mas me enganei estamos pegando os caminhos alternativos né Dmitry? estamos sumindo da vista deles né muito bom, muito bom muito bom muito bom distância 500 metros e aproximando e a polícia não para de perseguir a gente muito bem que esse carro é blindado hein e agora, a polícia está na nossa cola não vai dar para a gente entrar no ponto de encontro agora vamos ter que sumir por enquanto a polícia tenta entregar a polícia e tudo, vamos ver se a gente consegue entregar e sair rapidamente rapidamente vou botar me embrenhar aqui no meio o que é isso Dmitry? cuidado é a polícia não está dando corno, não dá dono entrega para nós não o helicóptero está bem baixinho o helicóptero está bem baixinho cuidado ai está complicado, está complicado hein vamos sentar, vamos sentar assim mesmo vamos sentar tem que sair no tiro da polícia avançado um pouquinho adiante só um helicóptero vai 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 entra 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 pronto 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 já está já está vamos gente deixa eu entrar aqui entra tudo certo pessoal, entrega tudo certo muito bom, muito bom vamos vamos que agora esse carro foi muito bom muito uma boa aquisição para nós uma boa aquisição ele tivemos trincas nos vidros mas não houve perfuração né é os vidros são quebrados mas não houve uma perfuração quebrou os vidros mas não houve perfuração e tem essa minigun que ajuda ai eu tirei uns pneus do policial ai tem que dar uma auxiliada muito bom muito bom tem um espaço aqui atrás também que dá para botar algumas coisas vou botar para o escritório isso tem que dar uma sumida com esse carro né porque sinal a polícia já está de olho nele né é vamos colocar dentro o caminhão né deixar ele quietinho lá dentro Petrov guarda ele lá no caminhão tem que usar outro veículo na próxima na próxima missão nossa isso sinal a polícia já sabe né já conhece já sabe como é que vai ser daí né vai ficar na nossa cola intercala né intercala alguns veículos é que eles nunca vão saber quando em qual veículo a gente está isso mudamos a placa também para com certeza anotaram né com certeza né muito bom muito bom muito bom muito bom essa não foi tão difícil a do jurados levando álcool foi mais ah foi muito bem tudo correu como planejado tudo correu como planejado é tudo precisa ser feito no carro aí ok faz a manutenção direitinho e deixa ele aqui dentro não põe para fora bom então tá bom Petrov vamos vamos adiante está muito bem equipado esse caminhão aqui aham tá tudo certo deixa eu tentar aqui competir ó ó ó ó ó ó ó ó E assim ficou pronto.